Fala pessoal que falou que é o STJ mais vídeo dessa vez eu vou falar aqui que eu gravei um vídeo ontem de esconde esconde que eu tava na casa da minha prima dormindo lá com o meu meu primo pra escamei com o outro e a gente fez um esconde esconde e só pra você que é cachorro games inscreve no canal dele ajuda ele também e esse vídeo não vou botar título não vou botar título porque eu quero também avisar que eu tenho um vídeo gravado com o meu primo que você já conhece que ele aparece no canal toda hora e hum eu tenho um vídeo gravado com ele com o meu primo que aparece no canal não com o outro porque o outro ele não tava na casa da minha prima ai e ai eu gravei com ele se aquele vídeo bater 5 likes 5 5 likes eu posto esse vídeo que eu gravei com ele é tá então é isso só um avisinho assim só pra vocês saberem se vocês quiserem aquele vídeo bater 5 likes eu posto o outro vídeo como eu posto aqui é só um vídeo pra vocês então valeu falou é nóis tchau 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 tchau